Olá, nesse vídeo eu vou demonstrar para você de forma prática como que funcionam as informações dos seus produtos. Isso mesmo, muitas vezes as informações até nas tabelas comerciais não são bem estruturadas e nos PowerPrice ela precisa estar toda organizada para que a ferramenta funcione. Então esse é um dos primeiros trabalhos que a Sintax faz ao desenvolver essa ferramenta para vocês. Então vou aqui agora em informações do produto, informações dos produtos, a gente vem aqui, base de dados. Aqui você encontra a sua base de dados com todos os seus produtos, preços e informações completas. Então clique em acessar, você acessa e aqui você vai ter de forma organizada o código do seu produto, o nome, o EAN, o código de barra, o código único, a NCM do produto, o IPI do seu produto, se o produto tiver IPI, qual que é a alíquota que vai estar cadastrada nele. Exemplo, que existe em vários casos, por exemplo, o dermocosmético, que dependendo ele pode estar na mesma NCM, mas ele pode ter três alíquotas de IPI diferentes. E tudo isso aqui é organizado, assim como o SEST, aqui 2106, é um produto que não tem SEST, porque é um produto que não tem substituição tributária no Brasil inteiro. Já outros produtos, sim, podem ter a substituição tributária. Tipo de produto, categoria, marca, a CST, é uma informação super importante em qualquer cadastro para demonstrar se o produto é nacional ou importado. E afeta diretamente o custo de quem está comprando esse produto de vocês. Tudo isso aqui, o nome da indústria e o F da indústria, de onde que sai aquela mercadoria. Depois a gente tem outra informação importante, a tabela de preço por UF. Por que eu coloquei por UF, por estado? Porque você pode utilizar uma estratégia de preço onde uma tabela de preço em algum estado vai ser diferente do outro. Isso porque o Brasil é um país onde tem vários, como se tivesse vários países dentro do mesmo país. Porque cada estado tem a sua própria regra tributária. Então não dá para a gente criar um modelo de precificação para São Paulo e querer replicar ele no Espírito Santo e Santa Catarina. Porque pode acontecer que a carga tributária é diferente. Então primeiro você vai ver toda a tabela por UF, né? Tabela de preço. Depois você tem também os preços sugeridos para o consumidor final. Parece uma coisa inovadora, mas é muitas indústrias que estão definindo qual é o preço que eu quero que chegue para o consumidor final. E qual é a importância disso? Você criou um produto, a sua equipe de produtos, criou a embalagem, criou a percepção, criou o posicionamento. Nada mais justo que você falar para a equipe lá de vendas da área comercial de uma rede ou de uma farmácia qual que é o preço que deve chegar para o consumidor final. Isso tem toda a importância no seu posicionamento da marca. Às vezes se o produto chegar muito caro, ele encalha. Talvez se ele chegar muito barato, até mais barato que os concorrentes que você está se posicionando acima, pode atrapalhar o seu posicionamento de marca. Então por isso que as empresas têm aqui o preço sugerido para o consumidor final. A maioria, sempre, praticamente hoje, todas as indústrias que a gente conhece, é um preço no Brasil inteiro. Mas a gente deixou a opção aqui de ser preços diferentes, que pode ser que você em algum estado você quer posicionar abaixo ou acima de um preço linear. Colocamos aqui também dados de mercado, onde você tem as unidades de medida, as unidades de mercado, unidades vendidas e seu market share, para você até saber qual que é a importância do seu produto. E por último, o custo do seu produto. Essas informações de custo que estão aqui, somente vai ter a área gerencial da empresa. Ou seja, você vai ter uma ferramenta dessa, que uma é comercial e a outra é gerencial, que vai conseguir ver o resultado tanto da cadeia como o resultado da indústria. Então eu vou te mostrando aqui um pouco sobre as informações dos seus produtos. E depois a gente vai para a dashboard das informações dos produtos. Então eu te espero no outro vídeo com muito mais conteúdo. Tchau, tchau.